Tem parceria nova aqui no campo de ofertas, tô falando da Barenbrug, é a maior empresa de sementes de pastagens do mundo. E pra falar um pouquinho mais sobre ela, tá aqui o Osmair Nogueira, gerente comercial da empresa, tudo bom? Tudo bem, Matioli. Vou falar um pouquinho mais dessa empresa, que é uma empresa holandesa, né? Exato, é uma empresa multinacional com sede na Holanda. E tô sabendo que o diretor daqui também é holandês, como é que é o nome dele? Sim, o Sr. Rudi Den Hartog é holandês, mas já reside no Brasil há muito tempo. E tem um VT gravado com o Sr. Rudi, onde ele apresenta um pouquinho mais da empresa, veja só. Então, a empresa Barenbrug é de origem holandesa, ela tem mais de 110 anos, é uma empresa puramente familiar. Nós estamos agora na quarta geração, são dois irmãos, o Sr. Bastian e o Sr. Frank, que toca agora a empresa. E a empresa começou realmente com a pessoa que começou a selecionar as sementes que ele achou no chão e fez uma seleção. E como assim ele começou a fazer uma variedade específica pra pasto e pra gramas de recreativos. A empresa durante esses 110 anos cresceu muito. Hoje nós estamos em 17 países, em 5 continentes, estamos com 27 subsidiários. Estamos muito focados fora de comércio de sementes, de pastos e de gramas também, no desenvolvimento de novas variedades. Nós temos, pra ter uma ideia, atualmente mais ou menos 400 variedades patenteadas no mundo inteiro. Depois dessa bela apresentação, com um pouquinho de sotaque ainda, né? Um pouquinho. Bom, me diz uma coisa, quanto tempo que a Barenbrug está no Brasil, onde é que ela está sediada? Barenbrug está sediada na cidade de Guaíra, no estado de São Paulo, desde 2012, onde se instalou uma das mais modernas plantas de trabalho de beneficiamento e revestimento de sementes da América Latina. Agora conta pra gente, qual que é o diferencial que a Barenbrug vai oferecer pro mercado brasileiro? O grande diferencial é a tecnologia moderna de incrustação de semente. Este é o grande diferencial da Barenbrug em todo o mundo. É essa moderna tecnologia de incrustação que vai melhorar a produtividade das pastagens no Brasil. E olha, pra gente entender um pouquinho mais do que é essa tecnologia de incrustação, nós vamos ver um VT com o Ailton Ogilio, ele que é gerente de produção lá da Barenbrug. Veja só. Então, basicamente o que a gente faz aqui é o beneficiamento da semente, depois nós temos uma tecnologia também inovadora com produtos de alta tecnologia, que é a incrustação de semente. Esse processo é um processo automático, totalmente desenvolvido junto pela Barenbrug, tem mais de 35 anos nesse ramo. E o objetivo final é, temos um controle de qualidade, temos um laboratório aqui credenciado pelo Ministério da Agricultura, que nós podemos emitir boletim de análise de sementes, ao mesmo tempo esse laboratório é que dá todo o respaldo pra todas as sementes que são feitas aqui dentro da nossa planta. É, gente, tá aí. É realmente uma tecnologia de ponta. Osmair, qual que é o diferencial que essa tecnologia vai entregar aqui pro mercado brasileiro em relação às tecnologias existentes? Bom, nós não somos só uma empresa de comercialização de sementes, nós somos uma empresa de melhoramento genético. Então, hoje nós temos mais de 480 cultivares registrados já em todo o mundo e não vai ser diferente. Nós vamos, aqui no Brasil, nós vamos disponibilizar novos materiais, novas híbridos e braquiárias pra melhorar as pastagens em todo o Brasil. Ou seja, sempre com técnicas de melhoramento, né? Exatamente. Esse é o forte da empresa, melhoramento genético. E sobre melhoramento genético, vamos assistir um VT com o melhorista da empresa, Ulisses Figueiredo. Veja só. Nós aqui da Barenbrugue, nós temos um programa de melhoramento genético próprio, de desenvolvimento de novos cultivares. E o objetivo do programa é a avaliação e seleção de genótipos, de novos cultivares com alta produção, ou seja, que tem alto valor agronômico, para que o produtor tenha uma cultivar que seja mais produtiva e mais rentável dentro da propriedade. É realmente tecnologia de ponta, né, Osmaí? Exatamente, Matioli. Não é só tecnologia de semente, mas tecnologia de melhoramento genético, o que vai melhorar muito a oferta de produtos para a pecuária brasileira. Ou seja, é uma tecnologia de solução. Exatamente. Levar solução para o produtor agropecuário. Solução de produção, produtividade e lucratividade. É isso aí, gente. Obrigado, viu, Osmaí, pela sua presença. Eu que agradeço. Mais uma super parceria do Campo de Ofertas Barenbrugue. Sementes para as melhores pastagens.